No vídeo de hoje, você verá pela primeira vez, um bate-bate em um funil ondulado. Sim, essa arena de funil, ela está toda ondulada. E de um lado temos o time azul, e do outro, o time laranja. Preste atenção e me diz aí, pra qual time você está torcendo? Bom, vai ser muito emocionante, então já pega a pipoca, aperte os cintos e depois... Vem, cupai! Bom, pessoal, vamos analisar. Essa daqui é a equipe inimiga, pois bem, está cheia de ET. E na minha equipe, como vocês podem ver, só tem um ET. Deu ruim. E fala, galera do YouTube, Lipão na área. E bem-vindos a mais um Funil Granola. Eu não sei porque o Kelvin chamou dessa forma. Bom, como vocês podem ver ali, olha só o nome da corrida, Lipão Funil Granola. Bom, caraca, mano, é um funil ondulado, véi. Nossa, isso aqui vai ser complicado. Cê é louco, mano. Um funil ondulado. É um bate-bate de carro, só que totalmente ondulado. Pela primeira vez aqui no canal, quase que a galera já me pega naquele pique. Bom, a gente tem que destruir os azuis, ó. Chega aqui. Toma. 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 Aqui, ó. Já estão caindo. Já estão caindo, pessoal. Eu acho que vai ser mais fácil da gente derrubar a galera, véi. Da galera cair, ó. Opa. Vamos começar a cair. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó, azulzinho caindo. O laranjinha também caiu, família. F, deu ruim. Toma. É agora, hein? Mano, eu tenho que derrubar, véi. Tenho que derrubar. Essa galera monstra aí, ó. Ih, ó lá, ó. Ó lá, ó. Que isso? Ah, derrubou meu amiguinho. Ah, vem aqui então, seu pilantra. Tu derrubou meu amigo. Agora tu sobe, né? Cara, vai ser complicado esse bate-bate. Ai. A gente tem que derrubar todos os azuis, pessoal. Pelo menos nesse round, né? E depois os azuis vão ser a gente. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Uh, mais um caiu. Vocês viram ali, pessoal, ali caindo. Vamos. A minha meta em cada round é pelo menos acabar com uma pessoa. Aqui, ó. Vai, 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 coleguinha. Vai, coleguinha. Quero acabar com o teu game. É agora, ó. A hora é agora, família. Como que eu vou derrubar eles? Tá difícil, tá difícil. Ondulado assim, pessoal. É bem caótico. Aqui, ó. Cai logo, fi. Cai logo, mano. Tu não quer entrar no funil, não? No buraco? Pera, a galera não cai, mano. É impressionante. Caiu, ó. Aqui, ó. Uf. Aqui, ó. Derrubei. Caiu. Tem! Opa! Esse ali enganei. E bom, pessoal. Temos um problema. Só tem dois contra quatro, véi. Tem quatro pessoas no time inimigo. Bom, galera. Esse round, ó. Eu tô aqui sozinho. E tem três pessoas atrás de mim, velho. Três pessoas. Três pessoas atrás de mim. Uh, ó. Morrando um pano. Fazendo drift, família. Driftando, driftando. Anda. Anda. Meu Deus, galera. Tá difícil. A pista é ondulada, véi. Caiu! Olê! Boa! Amassei mais um. Beleza. Ele tava aqui. Amassei ele. Cara, agora sobrou eu e mais um, galera. Eu e mais um. Vem aqui, meu filho. Que eu vou te dar... Eu vou te arrebentar na porrada. Aqui, ó. Isso que vem... Vai, 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 vai. Ou tu quer pro x1 na porrada, hã? X1 aqui, ó. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Vai, vai, Liponzeira. Ah, não. O maluco tá... Ele bugou. Ele bugou. Entra no carro, Liponzeira. Entra no carro. Ele bugou. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Comi aqui, ó. Barrinha. Calma aí. Tô comendo meu chocolatinho. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vem, vem. Toma! Vem, 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 vem. Aqui, ó. Uh, uh. X1. Agora assim, ó. Linha reta. Não antes em desvantagem. Vamos. Agora quero ver. Toma! Brincou com a pessoa errada. Aquele pão profissa. Beleza. Vai lá comer o loixinho, vai. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tô com menos vida que você, hein, meu filho. Tô com menos vida que você, ó. Nossa, que briga, galera. Olha a minha vida, ó. Toma! Acabei com ele e venci a rodada. Olha, pessoal. Essa daqui foi uma batalha justa. Tinha ali três pessoas. Eu consegui acabar com todas sozinho, velho, ó. Já comecei naquele pique, naquele modelo. Vem com o pai. E bom, galera, agora, ó. Agora a gente tá no lado azul. Antes o lado laranja me deu sorte. Quero ver se agora o lado azul vai me dar sorte. Toma! Toma! Off, off. Eu acho que esse time dos ET aí não serve pra nada, velho. Eu queria ter brigado com o ET, a Lavagalume, ali no final, mano. Mas não deu. Bom, a galera já tá vindo toda pra cima de mim já, velho. Já tô começando a ficar nervosers. Tô começando a ficar nervosers já. Vou queimar teu carro, hein. Queimei teu carro, ó. Vai pegar fogo ele, hein. Vai pegar fogo, hein. Olha lá, galera. Coloquei fogo no carro do inimigo, ó. Tá pegando fogo, bicho! Ah, não, galera. Aqui não vê que você nunca... Cai, cai, cai comigo aqui que tu vai ver, então, ó. Ah, meu filho. Não tinha nem o que fazer, mas o maluco ia junto comigo. Eu quero ir pro fight com ele na água aqui, ó. Briga aí, briga na água. Vai. Aqui, ó. Ah, dá soco nele, pãozeira. Dá soco. Só na cara dele, vai. Toma! Acabei com ele na água. É isso, família. Outro aqui, ó. Tem uns sete segundos só. Ah, ele me deu um soco de esquerda. Faleceu. Bom, time profissa é esse daqui, pessoal. Ah, papai. Vai ter mandado beijinho. Acabamos com todo mundo. E agora, o lado azul, que era o nosso lado, venceu mais uma rodada. Bom, eu acho que aqui do lado, galera, tem uma moto que ele deixou. Que é pra eu tirar a thumb. Deixa eu ver. Onde que tá essa moto? Não sei. Tem uma moto, galera. Porque eu não sei onde que ficou, mano. Enfim, o Kelvin deixou uma moto, galera. Que era pra gente tirar a thumb. Mas depois eu vou ver onde que ele ficou essa moto. Onde que ele deixou essa motinha. É uma motoca braba. Ó, ó, aqui, ó. Ô, filhão, quis me pegar? Tu também aí, ó. Ah, eu já derrubei. Mais um pra conta do pai aqui, ó. Bom, agora vamos acabar aqui com o time azul. O time azul que nos aguarda. Que nos espera. Que vamos lançar o sarrafo neles aqui, ó. Vou dar, mano, uma sova. Uma sova neles, mano. Aqui, ó. Só batida, galera. Só porrada. Nossa, que bruto, velho. O que eles tão fazendo ali em cima, velho? O que eles tão fazendo aqui? Hã? Na base inimiga. Ó os ETs aqui, ó. Ó o ETs aqui, ó. Ó o ETs, ó o ETs. Ó o ETs. Eu tô aqui brigando com três, pessoal. Aqui tem coragem, hein. Ah, meu filho. Tá, 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 tá. Vou sair, tá. Vou sair. Calma, filho. Vou sair, tá? Não entro. Não vou mais na base inimiga, cara. Calma. Vou sair, meu filho. Vou sair daqui. Já vi que essa área aqui não me pertence. Deixa eu só apagar esse fogo. Tem que tirar ele daqui, pessoal. Eu acho que apagou o fogo. O fogo apagou? Nice. O fogo apagou, galera. Mas olha, dá vontade. Não tem mais caminhão aqui pra gente. Ai, tem uma motinha ali embaixo, velho. A moto fica escondida, galera. Ali embaixo. Acabei de ver, mano. É agora, pessoal. Aqui, ó. Mano, eu queria fazer o maluco descer ali, ó. Um milhão aqui, ó. É até difícil, mano. Aqui, ó. Ai. A gente quase roda esse caminhão aqui. É bem... Mano, é bem bugado, velho. A física dele... Olha isso, gente. Mano, a quebra de asa. A gente fica sob duas rodas o tempo todo. Boa. Esse aqui derrubei. Esse aqui derrubei, vai. Esse aqui é... Esse aqui é nosso. Ai, mano. Mas que coisa, velho. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ah, meu filho. Ficou com medo do lipão ali, né? Ficou com medo de mim. Ficou com medo de mim. Ficou com medo de mim, família. Ele não caiu sozinho no mar. Ah, mas que coisa. Opa. Ah, mano. Eles... Eles não derrubam. Eles não caem, velho. Eles conseguem voltar. Mas que coisa, velho. Eu quero derrubar alguém. Deu vontade de sair às vezes e meter o soco nessa galera, velho. Nesses ETs, principalmente. Esse aqui, ó. Esse aqui tá no papo. Esse aqui tá no papo. Esse aqui tá no papo, galera. Esse aqui tá no papo. Tá caindo mais que tudo. É só eu não... Eu não posso capotar. Vai, liponseira. Vai. Ai, mano. Ah! A ondinha lascou tudo, velho. Eu tava... Mano, eu tava girando ele. Muito. Ele ia cair. Eu vou cair! Boa. Nossa. Caiu, hein? Viu que era que era do meu lado, velho. Vale. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos derrubar essa rapaziada. Aqui, ó. É isso. Aqui, ó. Tem que ir fazendo a galera cair, ó. No buraco. Dá pra fazer eles levantarem, ó. Tem que ser meio que em equipe aqui, ó. Ai, mano. Mas que... Mano. O caminhão levanta no final. Ah, mas esse aqui tá no papo. Esse aqui eu quero destruir muito ele. Vai, ET, por favor. Vai. Cai logo, meu filho. Agora é só a gente ir derrubando ele aqui, ó. Só ir caindo, galera. Só ir caindo. Vai, ET. Vai. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Vai. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Uh! Derrubei! Vem, cumpai! Derrubei mais um, velho. Ah, tu amassou meu amigo, então. Seu cãozinho. Sobrou só eu. E ele, galera. Quer dizer, eu... Caraca, meu carro tá pegando fogo. Meu Deus do céu. Tem que vazar, gente. Ó, meu carro vai explodir, velho. Vai explodir meu carro. Tem que subir aqui, ó. Caraca, meu carro vai pegar fogo, mano. Explodiu, ó. Meu carro explodiu, mano. Ô, filho. Não vai me... Ô, meu filho. É, meu filho. Não vai me atropelar, não. Ah, não vai me atropelar, não. Eu sei porque meu carro tá pegando fogo. Ah, meu filho. Eu vou te caçar. Mas, né, sem problema. Ah, calma lá. Eu acho que a moto tá escondida. Ok, né, galera. A gente tá... Na chuva. Tá pra se molhar. Né, ok. Eu saí do carro. Pelo menos tive mais uns momentos de vida antes de explodir. A gente perdeu o jogo. Galera, aqui, ó. Aqui, galera, olha só. Tem um brinquedinho aqui, ó. Que é só pra gente ver o mapa de cima, tá ligado? Vou pegar aqui, ó. Só pra gente ver o mapa de cima. Tá ligado, galera? Nossa senhora, velho. Olha que estrutura cabulosa que o Kelvin fez, galera, ó. Que bate-bate. Sensacional, galera. E a galera dali, né? A galera dali. Que dali, que dali, que dali. Só tão aí, ó. Se pegando. Um correndo atrás do outro. Que cena linda, meus amigos. Tá, vou posicionar essa motinho aqui. E vamos voltar pro jogo, né, pessoal? Tá, vou deixar essa mota aqui. Ninguém vai pegar. Galera, é profissa. Caiu! O maluco caiu ali do laranja. Tá, vamos lá, galera. Pegar os laranjinhas. Ninguém pega a motinha. Foi só pra gente fazer uma cena bonita, galera. Ah, agora vocês vão ver. Vou destruir esses laranjinhas. Ó, laranjinha. Nossa, meu caminhão tá... Tombando mais que tudo. Ó, laranjinha. A gente tá com até um molotov, ó. Dá pra gente lançar no caminhão os inimigos pra eles irem explodindo mais rápido. E danificando mais, né? Aqui, ó. Vamos, 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 galera. Vamos aqui, ó. É só a gente, ó. E jogando, ó. E jogando. E jogando aqui, ó. Boa. Mais um ali, ó. Mais um ali, ó. Mais um, vem com o pai. Meu time tá jogando muito. É disso que eu tô falando. Já foi dois aqui pra caçar, pá. Ela lascou, família. Eu coloquei fogo no meu carro, mano. No meu motor. Eu vou explodir. Ai, mano. Pelo menos eu levei dois. Mesmo eu explodindo, a nossa equipe venceu o jogo. Olha, agora o jogo virou, meus amigos. Temos três ETs na minha equipe. Pelo menos eles tão pedindo like, ó. É bom você deixar o like, tá? Uh! Vamos lá, galera. São duas rodadas. Antes tinha três ETs na equipe inimiga. E eles perderam todas. Só ganharam um round. Vamos ver se a gente vai ter sorte agora, né, pessoal? Quero só ver, mano. Olha, funil ondulado. Esse daqui é inédito. Eu tô aqui no canal, pessoal. Uh! Vamos lá, ó. A galera já tá caindo já, ó. Tão caindo, tão caindo, ó. Tão caindo ali, ó. Aqui, ó. Vamos, alocando de madura ali, ó. Vem, vem, vem. Cai de madura aqui, ó. Esse aqui é o tal do pangaré, véi. Esse daqui vai... Ah, meu fi. Eu acho que depois que eu bati nele, eu ajudei ele ainda. Ele ia... Ele ia... Ele ia... Eu ia ajudar ele ainda, papito. Quer dizer, ele ia cair sozinho. É um cãozinho mesmo. É um cãozinho. Ô, meu fi. Vamos caindo, vamos caindo. Oi, 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 oi. Ah, mano. Tô ficando nervoso. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Glarejinha aqui, ó. Vai cair, ó. Nossa, ele caiu. Ele, mano, vocês viram isso? Ele saiu pelo teto. Ele subiu no meu carro. Mano, ele subiu no meu carro, velho. Pelo teto, mané. Uh. Eu tô aqui brincando com a morte, galera. Olha onde que eu tô, ó. É só pra galera vir aqui. E aí eles vão tentar me pegar e a gente destrói eles. Cara, que bate-bate bizarro esse. Todo ondulado. O negócio aqui tá difícil. Tá apertado, velho. Deixa eu te derrubar, meu amigo. Ai. Caiu, foi eu e foi ele. Beleza, a gente vai. Ó, a gente já passou muito tempo aqui no funil. Vamos cair na água e eu vou tentar acabar com ele no soco. Vamos, filho. Sai do carro. Cadê tu, hein? Cara, o maluco mergulhou, velho. Ah, mano. É, ok. Ele vai morrer afogado antes do que eu, mano. É um cãozinho mesmo, velho. Ah, se ele tivesse aqui, ó. E eu arrebentar ali na porrada, filho. Esqueça tudo. Tá, vamos lá, galera. Agora é o lado dos laranjinhas. Olha, eu acho... O lado azul, galera, é o mais forte. É o mais forte, o lado azul. Caraca, mano. Ondulação. É um trem... Uh! Complicado, hein? Aqui, ó. Tá escorregando. Escorregou. Esse aqui já escorregou. Esse aqui já caiu, ó. Vem, só mantém, liposeira. Só mantém. Já vai vir os amiguinhos dele ali ajudar já. Ó, veio. Ô, meu filho. Quase que tu me derruba. Tá maluco? Isso que é complicado. Vem os amiguinhos dele, mano. Ali, ó. Ajudar. Sua moça amiguinho. Cai aí, meu filho. Cai aí. Vai, vai, ó. Aproveita o caindo, hein, meu parça. É, eu acho que eu vou sair muito aqui do... Da caçapa. Se não, daqui a pouco a galera vai me pegar. Fih, ó o E.T. ali, ó. Ó. Ai, papai. É o E.T., galera. Esse aqui é o pilantra. Tem que tomar cuidado com ele. Bate, bate. E, pessoal, mande o canal aí pros amigos de vocês. Lembrando que todo dia tem dois vídeos aqui do canal. E tem os vídeos de GTA Brabo todo dia. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Eu vou cair. Nossa, o cara derrubou, hein, meu amiguinho. Tu derrubou meu amiguinho, hein, seu... Cãozinho sacana. Agora tu vai ver, mano. Eu vou te pegar, tu vai ver. Cara, não dá, mano. É ondulação. Mas eu gostei da proposta. Tá mais difícil? Tá. Mas é assim que a gente gosta. Só de desafio profissa. Difícil. Olha isso. É difícil a galera sair rolando. Eles conseguem voltar, ó. O que é que tu tá fazendo aqui, hein, meu filho? Hã? Hã? Tu vai cair. E para de jogar esse coquetel molotov em mim, hein, filho? Eu vou te dar uma pedrada aí. Eu vou te meter fogo. Tu vai ver. Olha lá. Tu vai cair, ó. Vai cair, ó. Boa. Ah, meu filho. Tu não caiu. Tu é um cãozinho, hein, mano. Tu é um cãozinho surtudo. Como assim, velho? Ele tava na cara da caçapa. Vamos lá. Vamos derrubar. Vamos derrubar, galera. Vamos lá, ó. Derrube, derrube, derrube. Que eu... Que eu ajudo vocês, hein. Vai, ó. Esse ali caiu, ó. Vai, meu filho. Aqui, ó. Ah, não quer vir aqui me derrubar? Eu te derrubo também. É uma estratégia, hein. Aqui, ó. Tu não vai me derrubar. Caraca. Caiu. Caiu. Boa! O azul que tentou me pegar destruiu. Agora esse aqui vai ser o próximo, ó. Boa estratégia, hein, galera. Aqui, ó. Caiu, ó. Ai, ai, ai. Tentei voltar. Ai, galera. Eu só fui dar um toque nele. Eu devia ter acelerado um pouquinho antes. Ok. Mas mandamos bem demais. Derrubei umas três pessoas aqui nesse... Nesse funil agora, nesse round, galera. É. A gente venceu o jogo. Mesmo com os três ETs ali, ó. Eu cheguei até a bugar. A gente venceu antes e vencemos agora também, ó. Bate, bate. O negócio é casca grossa, pessoal. Mas vencemos. E tá esperando o quê? Não se esqueça de mandar o canal pra um amigo. E também, ó. De assistir esse vídeo aqui. Ou esse vídeo aqui também, galera, ó. Um desses dois aqui. Já assista aí, ó. Pra você ficar por dentro de todas as novidades do canal, tá bom? Tamo junto, família. Um abração. Um beijão. Que bate-bate. Até a próxima, hein. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.